A tela parece um boy Olha o Jonas está me agitando Agora com o nariz Agora com o outro Todo mundo, vamos lá O problema é sair o Então vamos boys Olha o Jonas, adorei a mãozinha Ué, não é da mim, tá? Hoje o episódio As meninas vão pirar Por que as meninas vão pirar? Conte mais Vão tirar roupa aqui É assim, é na lata? Se errar vai tirar roupa Depois do Instagram você vê Não faz sentido Depois vai quebrar a cara Gente, teve um episódio com a Lecha Que foi o strip quiz E a gente resolveu fazer com os meninos Por que? Para dar audiência A gente vai abdicar O nosso ciúme Para poder liberar eles Tudo, tudo Até na praia Não pode nem na praia Pode ir de sunga Ai amor, você ficou tão bonito de short Ela vai pelo canal Aí pode mostrar Fica pelado Fica pelado, vai Bota pra direita Bota pra esquerda Não é mole não Não é mole não Gente, então é simples Vou explicar pra vocês Tem algumas perguntas Que são dúvidas comuns Das pessoas Despois de vocês Eles querem saber Coisas mais particulares A gente separou E quem optar Por não responder a pergunta Só tira a peça de roupa É simples É bem tranquilo Então se responder tudo Não precisa tirar Não precisa tirar Primeira pergunta Você já A mesma pergunta pros dois Quando começar Já vai responder primeiro Quando a Tati perguntar Você reflete primeiro Assim a gente organiza Que essa bagaça Você já pegou Alguma famosa Qual? Não pode ser eu, né? Não pode ser a namorada Já Diz uma Ele vai pensar na melhor Por que a Tati assinando? Porra, né? Falar assim Então você pode tirar a roupa também Tá, então o Gaspará também Já pegou Não, mas não Você tem a resposta Você é o primeiro Por que a gente tá perguntando Eu nunca peguei Não Famosa, não? Nunca peguei Já deram em cima de você Mas teve a Não, eu nunca peguei não Lembra, lembra Tem uma que trabalhava no Faustão? Não é assim? Ah, isso é legal É, pode falar É, isso é legal É, então Que foi isso que você pegou? Eu tô Quem é, amor? Ele falou Ele falou E a gente falou Mulher sabão Ah, já fiquei já Com a Carol na camura Ah, eu falo Tu me pediu E tirar a roupa Olha só Vamos lá Para a próxima pergunta Vocês já traíram? É a primeira namorada Eu traí sim Você E como que foi? Posso voltar e tirar a roupa? É, ué Não, não, não Não, não Não, não Eu espero responder Tira a roupa Tira a roupa Tira então Não Não só Só direito, só direito É só direito Ou é o doido Tem a meia Nunca traí Nunca? Nunca Quando eu pensei Com a minha última namorada Quando eu pensei em Quando eu senti atração Para outra mulher Aí eu terminei antes Tem alguma coisa em nós Que você se incomoda? Tem que falar Algum defeito que incomoda Nossa De vocês Às vezes Não sei se é bom falar Aquela Vamos já Vamos já ter uma BR Tati se fumenta Mas isso não me incomoda muito É mais do que Só os superfílios Coitados O amor O que você, amor? Ah, incomodar Incomodar Nada que me tire do sério Na realidade O que eu não gostava Há um tempo atrás Que não é questão de gostar É questão de se adaptar A Mari sempre teve o costume De dormir um pouco mais que eu E eu acordava um pouco mais cedo E eu comecei a entrar No ritmo mais dela De acordar um pouco mais tarde Mas eu percebi Que é só uma questão De ter alguma coisa para fazer Se ela acordar às 5 da manhã Como a gente acorda Ela acorda Para treinar Ela acorda Então assim Eu entendi Comecei a entender Que para que eu vou acordar Às 6, 7 Se eu posso Se eu tenho compromisso Às 10 Pô, esse tripe de quiz Eu sei que De tripe não tem nada Vocês são muito sinceros Vou tirar Vou tirar a calça agora Você Vai Eu nem vou responder Eu vou tirar Você prefere a Cleo Pires Ou a Tayla Ayala? Tayla Ayala Ayala Um Cara, tem que escolher uma Não, se você não quiser Pode tirar a peça de roupa Não, se você não quiser pode tirar a peça de roupa Esse é o que eu vou procurada Eu vou tirar a minha tênis, tá? Eu tô com calor no pé Não, poderia falar Poderia falar Cleo Pires, mas eu tenho que Tadinha, tadinha Vai com ciúmes De dar a mão Eu não A gente vai cantar A gente vai cantar Te amo Em vez de sexo Mentira Não consegue nenhuma hora Olha, olha, olha Consegue nenhuma hora Olha 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 Quem tá? E você? Eu que tá aí Vai Vai Quer tirar a camiseta? Como que é? Ó, próxima Não, mas eu Vamos pra próxima Não, mas nunca tem que responder Não, não, não tem Ah, você não respondeu? Meu Deus, que medo Olha a cara de Tayla desesperada Vamos, vamos, vamos Tira, tira Tira Já rejeitou algum trabalho? Qual? Já Rejeitei uma revista masculina Pra ficar nu Pelado? É Peladão É porque você nunca fez foto nu, né? Eu não gosto de foto nu Essas coisas Então Só pôr no Google Rejeitei É, também tive Também fui cotado pra essa revista Sério? É E aí, tipo, eu lembro que Meu, cachê não ia mudar nada Na minha vida É um valor, tipo, de um trabalho De um catálogo, sabe? De uma loja normal Daí, ainda que quiseram Colocar na minha cabeça Não, mas aquela visibilidade boa Ah, super É, mas não tenho preconceito Nem de quem faz Não, normal Normal Direto Quanto é o seu public post? Eita É, você pega muito boa, hein? Ah, eu... Depende Depende? Depende Depende Quanto... De um carro zero quilômetros De brinquedo De brinquedo Imagina Deus queira que chegue Isso aí no dia Mas Prefiro Valorizar meu passo Valorizar meu passo Aqui pra que os próximos Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Gostou, Ted? Essa daqui Você vai dar briga Qual atriz Você gostaria De contracenar? Ficou cuidado Gente, tem toda a história Envolvendo isso Sandra Bullock Meu filho, Ted Era o beijo Era o beijo Foi bem isso, velho E você, paixão? Contracenar? Por que não com a Angelina Jolie, né? Não necessariamente Não necessariamente Precisa ser uma cena de beijo Contracenar Sim Seria uma pessoa que está de mídia E você gostaria de contracenar É, é ficanagem Vai lá Ixi Ixi Alguém do meio artístico Já deu em cima de você? Quem foi Eu sei que já deu Não adianta Mas tem que contar Você tem que falar Alguém do meio artístico Vai, Lucas Como é seu amor Você que está na ponta da língua? O Lucão sabe? Não Eu sei de Lucão Eu sei também do seu amor Amigo, mas se ele preferir não falar Também é a opção dele A gente não pode falar por eles Sim, é Tira a roupa Ai, Lucas Mas ai Não sabe Já pediu em cruzado Eu nem sei que era de pau Você está louca Amor Quem que deu em cima de você? Não, ninguém é de mim Convidar pra jantar é o que, querido? Convidar pra jantar é convidar pra jantar, gente Comer 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 E depois tem a sobremesa, né? Gente, não pode falar por ele Ele tem a opção de contar ou não? Edita ali, edita A gente chamou pra jantar Mariana e Gabriela É isso Mariana Olha a Mariana Que um beijão Ah, pensei que fosse a Mariana Ele tem dona querida Imagina Então o Lucas contou Contou Tenho mais umas aí Mas vamos focar nela E você, Mildão? Nossa, que calor Tati, que galore condicionada Calor nos pés Tati, me faz calça Meu Deus do céu Você não vai contar Eu fiquei curiosa agora Você não vai contar? Tira o medo Tira o medo aqui Poxa Nossa, meu, quer saber A uma é a Mariana Gonçalves Ah, deu água Mariana Gonçalves Mariana, eu fiquei sabendo É, parece Não surpreendem E contem alguma coisa Que a gente não saiba Porque a gente Todos nós temos segredos Não adianta falar Ai, namoro Amor, todo mundo tem segredo Não adianta falar Eu não tenho segredo Todo mundo tem segredo Que um segredo que ninguém saiba Que ninguém saiba Que a gente não saiba Não, ninguém não Pode ser a gente Uma coisa que a gente não saiba Tem que contar É isso Tá servindo isso aqui Para saber Vai continuar sabendo então Vai continuar sabendo então Só porque quer saber Se o mexerica quer se aproveitar Do canal Para saber do segredo Eu não acredito Só para não contar o segredo Menino Então você esconde coisa para a gente Não, pô Fiz isso por revolta Porque quer se aproveitar Do canal Para descobrir coisinhas Não precisa Eu não tenho segredo Mas Não, eu tenho segredo Para as casas Ia resolver falar Não tenho segredo Resolver Já fiquei de cingueta mesmo Gente, eu quero mais perguntas Não, não tem mais o que tirar aqui É o máximo que eu vejo Olha, você voltou Olha Volta aqui, mundão Olha, voltou Gente, eu espero que vocês tenham gostado Vem finalizar, Lucas Vem finalizar de coisinha mesmo Vem dar tchau, Lucão Eu gosto de sair antes Ele adora sair antes Ele adora fazer É o difícil Olha com a roupa Olha com a roupa Bom, vamos deixar eles terminarem então Vai É, mais uma vez A gente ajudando as mulheres Para dar audiência Curte os comentários E se inscrevam-se Liga-se E fala para eu comentar algo Inscreva-se no canal Que horas a gente faz Toca o sininho Como é que é esse negócio? Você toca o sininho Fala para eu comentar sem ser crítica Mulherada Espero que tenham gostado aqui Sem ser crítica Jonas Jonas.mbt Pode seguir no Instagram Pode dar seu like Sem mandar direct É Só comentar na foto Para dar audiência Brincadeiras da parte Brincadeira da parte Que é morrer Espero que tenham gostado Desejo tudo de melhor para todos Atrás das câmeras Beijo Até a próxima Beijo 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 Tchau 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 Tchau